Na Chocolândia já começou a maior e melhor Páscoa do Brasil e nem sabia que tinha uma forma desse tamanho aqui... Verdade, olha, tem tudo, gente. Tem ovo pra fazer chocolate de 5 quilos, ovo de 5 quilos. Mas tem de meio quilo, de um quilo, tem pra coelho, tem pra bombom, tem pra trufa. Maior exposição de formas do Brasil. E o que tem de chocolate, então? Muito, são 3 milhões de quilos de chocolate, 3 mil toneladas. Tem micrio aqui que o Josimar tá mostrando. Esse produto, ele serve pra você resfriar o chocolate. Nesse período de calor, vai ajudar muito, ó. Aqui, mais linha Top, linha Belk. Tem 12 marcas diferentes de chocolate. Ô, Nunes, e agora já estamos entrando em fevereiro, é hora de produzir. Exatamente, vamos antecipar, você pode comprar agora, pagar em 3 reais os cartões. Pode aprender também, Yuri, nos nossos cursos, tá? É muito barato os cursos e você já sai fazendo chocolate, tá? São 7 endereços pra você com toda essa validade e você pode aprender a fazer e ganhar dinheiro. Já sabe, é Chocolândia. Verdade, mais de 2 mil tipos de embalagens também, viu? E começou a maior e melhor Páscoa do Brasil. Então vem, estamos esperando você.